Oi, galera! Tudo bem? Então, hoje nossa aula vai ser sobre... A gente vai conversar um pouquinho sobre a ideia de contrato social em um dos principais autores contratualistas. Quem é? O Rousseau, tá? Então, esse livrinho aqui, que provavelmente eu roubei de alguma biblioteca, porque tem uma marca aqui do lado, mas esse livro aqui do Rousseau, ele é muito importante, tá? Na verdade, essa coleção, Os Pensadores, ela é muito legal pra quem tá fazendo vestibular, ou então pra quem quer se aprofundar um pouco mais nas ideias de filosofia e sociologia. Tem de vários autores, tá? Vai desde Marx, Rousseau, Voltaire, Kant, tem todos os pensadores aqui. A gente vai estudar hoje a ideia do Rousseau, tá? O Rousseau é um dos principais contratualistas, mas ele não é o único contratualista, tá? Então, essa ideia do contrato social e de como que, vamos dizer, saímos de um estado de natureza e viemos parar em uma sociedade civilizada, né, é vista de várias formas por vários pensadores. O Rousseau, ele vai entender que, resumindo já a aula inteira aqui, né, o Rousseau, ele vai entender que o homem, ele é naturalmente dotado de bondade e livre-arbítrio, e a sociedade civilizada vai acabar corrompendo esse homem se ele não tomar certos cuidados. Não é aquela máxima toda, ah, o homem é bom, a sociedade corrompe totalmente. Não é bem assim, tá? A sociedade civilizada teria instrumentos para tornar esse homem mal, tá? Trazer o que tem de pior nesse homem, tá bom? Que não vem da natureza dele, mas que poderia surgir, poderia corromper essa natureza humana. Então, não é você dizer totalmente que a sociedade vai corromper todos os homens. A sociedade tem instrumentos para a corrupção dos homens, mas os homens têm como, sim, viver em uma sociedade civilizada sem se deixar corromper. E o Rousseau vai explicar isso lá no final. É porque, geralmente, a galera para na primeira página e fala, é, a sociedade corrompe o homem. E acabou. Você não lê mais nada. Então, vamos até o final? Que é pra gente entender que não é bem só isso, tá? Então, os temas principais que vão aparecer na obra de Rousseau, né? Nessa ideia contratualista do Rousseau. Vai ser, isso é na obra geral do Rousseau, tá? O Rousseau tem um pensamento, ele não gosta de ser chamado de filósofo, tá? Já deixando bem claro aqui. Ele tem um certo ranço dos filósofos da época, porque ele quer se afastar dessa ideia de uma compreensão da intelectualidade, ou então da natureza do homem partindo somente da racionalidade. Ele quer estudar o homem pelo homem mesmo, pela natureza que ele vive. Então, enfim, nesse período em que o Rousseau está escrevendo, você tem um movimento desse já também grande circulando na Europa. Então, o Rousseau, ele não gosta de ser chamado de filósofo. E ele tem um pensamento, vamos dizer assim, não muito bem organizado, tá? Então, você vai pegando as obras dele e aí, nessas obras, você vai achando, com exceção do contrato social, né? Mas você vai pegando as ideias do Rousseau em algumas obras que ele tem, alguns romances que ele escreve, enfim. Não é um pensamento sistemático, tá? Ele é um pensamento um pouco mais, é... Eu ia dizer perdido, mas não é perdido, é um pouco mais livre, vamos dizer assim, né? Tá? Então, as principais ideias que a gente tem do Rousseau são as ideias de relações entre natureza e sociedade, tá? Moral fundada na liberdade. Então, a moral do homem, ela é fundada na liberdade. A primazia, ou seja, o sentimento, o sentimento, ele vem primeiro do que a razão. Isso é uma ideia importantíssima do Rousseau, a gente vai ver por quê, tá? E a teoria da bondade natural do homem. O homem é bom por natureza, tá bom? Então, é inato ao ser humano ter bondade e não fazer mal ao outro, a não ser que seja muito necessário. Não é que esse homem de Rousseau é um otário, não, tá? Ele pode fazer mal, sim, mas apenas em último caso, só se for muito necessário. Por isso que eu falo pra vocês, tem que ler o livro todo. Ler metade, fica achando que o homem é bom ali, sozinho ali, e é meio boboca. Tem que ler tudo, tá? E a última coisa que vai aparecer, né, é literalmente o que seria esse contrato social. Já aparece bem no finalzinho da obra dele, que é ele explicando pra gente como que a gente pode viver em sociedade, tá? Essa ideia da relação entre a natureza e o homem, ela vai estar presente principalmente na obra sobre as ciências e as artes, sobre as desigualdades do Rousseau. Ali, nesse momento, ele vai desenvolver a ideia de que a civilização, ela pode ser vista como responsável pela degeneração do homem, da bondade do homem, tá? Veja bem, ela pode ser vista como responsável pela degeneração do homem se esse homem não tomar certos cuidados, tá bom? Então, através de uma substituição da natureza humana por uma cultura intelectual, você teria uma certa corrupção, degeneração do que seria a própria bondade humana, tá? Então, essa imposição social de como viver, enfim, faz o homem acabar ignorando as suas necessidades naturais e isso vai criando uma sociedade, a gente pode dizer que é uma sociedade feita de máscaras. Então, você tem várias máscaras sociais que vão se formando em você e você vai cada vez mais camuflando e escondendo a sua natureza humana, tá? A vida, na verdade, a vida natural, ela seria feliz simplesmente pela simplicidade. A vida natural, ela seria feliz basicamente porque você tem o homem como sendo capaz de equilibrar as suas próprias forças. O homem, ele é capaz de equilibrar a sua força inata. Então, de forma inata, ou seja, nasceu com o homem, o homem tem a ideia de autossuficiência, então ele é autossuficiente pra sobreviver, ele faz o que ele precisa pra sobreviver, mas sem atacar o outro e ele não pensa, ele não passa pela agonia de pensar sobre a morte ou sobre doenças ou sobre qualquer outra coisa que pudesse acometer esse ser humano, ele não tem esse tipo de pensamento. Então, ele só pensa em viver, está te fazendo a sua necessidade, sendo autossuficiente e sem atacar outra pessoa. Esse ataque a outro seria apenas pra preservar a sua própria vida se existisse esse pensamento. Porque se você pensa que o homem é naturalmente bom, a maioria dos homens ali não vão pensar em momento nenhum em atacar um ou outro, a não ser que algo muito extremo aconteça, tá? Então, esse homem natural, ele é dotado de perfeição e também de livre-arbítrio. Quem dá o livre-arbítrio pro homem não é uma divindade aqui em Rousseau. É o próprio homem. A natureza do homem, ela é assim. Quando você vive em sociedade, o seu livre-arbítrio, a sua liberdade, ela tá posta em cheque. Porque se você vive num contrato social, você precisa de seguir algumas regras. Então, enfim, né? O homem, ele só vai atingir o desenvolvimento completo dessa liberdade, dessa vida completa, natural, dessa vida perfeita, quando as primeiras comunidades familiares vão se formar. Então, no momento que as primeiras comunidades familiares se formam, esse homem passa a viver de forma perfeita. Isso, ali na teoria de Rousseau, estaria presente entre, né, vamos dizer assim, entre um momento de... Vamos botar aqui uma linha histórica imaginária, tá? Porque essa linha histórica, ela não tá presente em lugar nenhum. Você não tem uma demarcação histórica sobre isso, não, tá? É uma teoria. Então, entre a brutalidade total e entre a civilização moderna, né, a sociedade civilizada, com propriedade privada, você teria no meio aqui a ideia da formação de uma comunidade familiar. E esse meio termo seria o êxito para o Rousseau. Óbvio que o Rousseau recebeu crítica pra caramba. Principalmente do Voltaire, que é um contemporâneo da época do Rousseau. E o Voltaire, ele vai usar muito de sarcasmo, né, de brincadeiras para poder, enfim, alfinetar lá o Rousseau. A galera, antigamente, não tinha Twitter, não tinha Facebook para mandar em direta. Então, a pessoa escreveu um livro para mandar em direta e falar Oi, você escreveu besteira. O Voltaire, ele vai dizer, principalmente, que o Rousseau, ele quer que a gente volte à animalidade total, que nós voltemos a andar de quatro patas. Então, óbvio que ele está zoando. Ele entendeu o que o Rousseau quis dizer. Não concordava, mas ele entendeu. Mas ele estava ali fazendo uma brincadeirinha, né? Enfim. Então, o Rousseau, ele vai se defender, dizendo que a ideia não é exaltar a animalidade, mas sim exaltar a profunda humanidade que esse homem natural tem em relação ao homem civilizado. Então, essa sociedade civilizada, ela seria responsável pela degeneração, né? Em alguns momentos, do homem. Mas essa degeneração, ela não é feita, assim, de qualquer forma. Vamos entender primeiro qual é essa relação que o Rousseau tem com essa sociedade civilizada, tá? Então, ele vai dizer que... Bom, vamos pensar assim, né? Então, se a sociedade corrompe o homem e é responsável pela sua degeneração, então, o que a gente tem que fazer? Derrubar a sociedade civilizada. E aí, enfim, inventar uma nova forma de vida. Não. O Rousseau diz que não é esse o caso. Ele diz que o homem, ele não vai se regenerar, ele não volta, né? O seu estado de humanidade completo pela destruição da sociedade civilizada, tá? E com o retorno à vida nas florestas, enfim, tudo mais. Na verdade, ele vai dizer que no estado social, né? No estado em uma sociedade civilizada, o homem, ele tem a capacidade de desenvolver-se mais rapidamente, de ampliar seus horizontes intelectuais, de enobrecer seus sentimentos. Lembra que a ideia de sentimento é muito importante pra ele? Então, o homem, ele é capaz de enobrecer seus sentimentos e de elevar a sua alma, tá? Então, a sociedade civilizada por Rousseau, ela não é todo esse mal, tá? Se ela for feita da forma que o Rousseau vai dizer mais tarde. Tô sempre dizendo aqui que o Rousseau vai dizer como que a sociedade civilizada deve se comportar. Se ela for livre, né? De todas as coisas que tornam, né? Ela um perigo à humanidade, aí sim, né? A gente consegue, enfim, viver bem. Então, o propósito do Rousseau aqui nesse momento não é destruir a sociedade civilizada, mas sim um propósito de resolver os abusos e evitar os abusos que a sociedade civilizada pode ter, tá? E esses abusos, eles são muito importantes pro Rousseau, tá? Ele vai dizer que esses abusos, eles vão ser responsáveis por, literalmente, minar e degenerar os valores humanos, tá? Então, ele vai dizer que por os abusos da sociedade, é... Enfim, dessa sociedade mais desenvolvida e mais civilizada, o homem perderia a sua consciência devido aos refinamentos, mentiras e pela ostentação da ciência e da inteligência, tá? Ele aqui não tá dizendo que a ciência é uma coisa ruim ou que o desenvolvimento intelectual é uma coisa ruim. Ele tá dizendo que a ciência e a intelectualidade, elas devem existir, mas pra lutar por um espírito humano livre de opressões. Então, se a própria ciência te oprime, ela não é uma ciência válida pro Rousseau, tá? Complicou mais, né, do que aquela ideia de é, o homem é bom, a sociedade corrompe. É, é mais complicado, bebê.